E aí, de ver, 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 E aí, E aí, de ver, E aí, 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 E A diferença é que o mar não avança mais, não lambe mais a casa da gente. Meu nome é Maria Soares, eu tenho 38 anos e às 6 eu descobri que estava com a doença. Que essa vida bem alimentada vai transformar no alimento dessa principal vida. Para nós que trabalhamos com água floresta, a principal vida é essa, o solo. Eu moro num lugar onde o impossível é possível, basta você acreditar nele. Sempre que eu passo por uma dificuldade, ou que eu estou muito feliz, eu me lembro dela. Lembre-se de agradecer na alegria. Não peça só. E-D-V 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 E aí, de novo.